Rapando papoite, com papi chulo na casa É mais uma reeducação musical, liçanga controla Seja bem vindo a operação Ouvi dizer que tu já tens alguém De nós tem razão, acho que é o fim Tudo que eu falo para ti é mentira Tanta amargura e tantas feridas Pero já não sei o que é Isso é clássico Papi baby Ah